Se tem uma coisa que não tem como negar, é que a Simone morre de ciúme da Simária. Após ser questionada nas redes sociais por um seguidor, se ficou preocupada com a irmã de ter ido a farofa da D.K. Sem ela, a coleguinha o disparou. Senti, porque ali é o seguinte, é pegação, muita pegação, ela é uma bolsinha tranquila. E aí eu preocupei, 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 porque eu sabia que o povo ia dar em cima dela e eu não queria. Oxe mulher, ninguém deu em cima de mim. Eu sou uma mulher de respeito, ninguém deu em cima de mim, só pra você saber. O tanto que o povo respeita você e eu, o povo sabe que a gente é séria, pô. Muito bem, sabia que eu ia ficar com ciúme, ninguém deu em cima dela, tá de parabéns, glória a Deus.